Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Produção de ameixa e uva está transformando a propriedade rural de uma família que está conquistando bons resultados na fruticultura. Primeiro encontro de pescadores artesanais da Lagoa Mirim e Mangueira discute preservação dos recursos naturais. Plantas bioativas são foco de evento em Santa Cruz do Sul. Terceira edição do concurso estadual de artesanato em lã e pele ovina e o Festival Lãs do Rio Grande do Sul são realizados no Mercado Público de Porto Alegre. Em homenagem ao Dia Nacional da Extensão Rural foi realizado grande expediente na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E na Receita da Semana, uma ótima dica para se refrescar nos dias mais quentes. Encontrar na fruticultura a sua vocação através da sucessão e do trabalho em família. Essa é a história dos irmãos Zafari, do município de Liberato Salzano, que por meio da produção de ameixa e uva estão transformando a propriedade rural da família, conquistando bons resultados na fruticultura. Uma região propícia para a produção da fruticultura. Foi aqui na região norte do estado, no interior do município de Liberato Salzano, que os irmãos Zafari encontraram a vocação da propriedade da família, a fruticultura. Apostando no cultivo de frutas variadas, a atividade, além de se tornar a fonte de geração de renda da família, foi impulsionadora para a sucessão acontecer na propriedade. É, foi começado com a cultura de uva aqui em 99. O pai começou, né? Você veio para cá em 2004, 2005. Em 2005, aí foi continuado. Eu era meio piazota e depois comecei a ajudar. E hoje a gente está trabalhando mais com uva e com ameixa. E ameixa foi começada em 2014 e foi implantado primeiro o pomar. Nós implantamos 600 pia de ameixa para experimentar, ver se... para ficar para um teste, né? Ver se ia produzir. Tinha muita gente que falava que não produzia porque não dava frio o suficiente, né? Em vez, o resultado está aí, né? Depois aí continuamos, implantamos mais 4 hectares, né? 4 hectares. É. Aí vamos implantar mais 5 hectares no ano que vem. E temos a ideia de fazer mais 2 hectares de pêssego. É. Um pêssego precoce com anti-jada, né? Que nem tem ameixa. Mesmo sistema que tem ameixa. Aí nós já perdemos safra o ano retrasado por jada, né? Isso. Aí esse ano nós instalamos anti-jada. Aí esse ano na jada nós já usamos, né? Eu usamos três vezes esse ano já pela questão que eu pego já tardia ali. Na verdade ela se adiantou bastante esse ano ali. Aconteceu de ter que usar. Mas foi um investimento que valeu a pena. Sim. É. Você pagou num ano. É. Primeiro ano já já você pagou. Nessa área que você estende ameixa, qual a produtividade, enfim, que vocês esperam pra aí ser? Eu acredito que vai dar uns 25 toneladas por aqui tarde, né? Nesse pedaço aqui novo. Tem condições de melhorar, né? As palmaras vão ficando mais velhas, né? Engrossa mais ameixa, circula mais ceiva, né? De começo a gente não entendia muito bem da produção. A gente foi lá pra cera lá, daí conversamos com o pessoal lá, uns amigos nossos, aí passaram umas instrução, fomos indo, indo e até que deu certo. E hoje vocês enxergam que a fruticultura é a atividade de vocês, é onde vocês se encontraram. É, na verdade, nas pequenas propriedades aqui é o que é mais rentável hoje. Então estão satisfeitos com isso. É, isso aqui é prazeroso, viu? Dá gosto de trabalhar. É o que nós esperávamos estar aí, né? Dar resultado, resultado, e a tendência é cada vez melhorar mais, né? Enquanto a isso, não... A gente sempre falava que era um sonho de ver isso encarregado, então tá aí. Pra nós, a nossa época é ótimo, né? Porque dá muito cedo, né? A nossa terra dá um sabor diferente, né? E tem só, só a melhorar. E melhorando na atividade também é uma forma de manter a família aqui também, né? Dá sensação dos filhos. A região Médio Alto Uruguai, por suas características de clima e produção, vem ganhando destaque por ser uma região propícia para o cultivo da fruticultura. Assim como os irmãos Zafari, outras famílias também encontraram na atividade uma alternativa de geração de renda. A região do Alto Uruguai tem se demonstrado uma região muito interessante na produção de frutas, né? É uma região propícia para isso, né? E a gente tem visto na região de Planalto, a questão da uva, a questão de Trindade do Sul, também o município aí produz pêssego e também as regiões produtoras aí produz banana. Então, a região do Alto Uruguai tem se mostrado muito propícia nessa produção de frutas. E aqui em Liberado de Salsano, a família do Zafari aí está produzindo ameixa, né? É pioneira na produção de ameixa no município. É onde que a gente tem visto que é a produção excelente, com boa qualidade, boa produtividade. É onde que a família está conseguindo bons recursos, bons recursos financeiros. E a vantagem é que aqui nós produzimos muito antes da região da Serra Gaúcha, região tradicional de frutas. E com isso agrega valor também na fruta. E aqui na propriedade a gente tem trabalhado na questão da orientação técnica, tanto no manejo de pragas e doenças, questão da adubação, né? Cureção da fertilidade do solo. E com isso tem melhorado significativamente a produção, né? Em termos de qualidade e produtividade também. O trabalho de assistência técnica desenvolvido pela EMATER com as famílias rurais envolve todas as etapas das diferentes cadeias produtivas, desde o cultivo, manejos, avaliação de novos investimentos, projetos de crédito, visando sempre o desenvolvimento das propriedades rurais. A família também investiu no sistema anti-geada, né? Onde que a EMATER elaborou a questão do crédito para a questão do financiamento bancário. Então a EMATER também auxiliou nesse sentido. E também agora, nesse ano, a gente está implementando a questão da rastreabilidade, tanto da ameixa, né? Que o produtor está colhendo agora, também como da videira também, das uvas. Terminou durante a semana a segunda edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. O encerramento das atividades foi no Centro de Treinamento de Agricultores de Bom Progresso, o CETREB. Lideranças políticas da região celeiro e representantes do CICRED também compareceram ao encontro. O curso foi excepcional. Nós tivemos uma excelente avaliação dos jovens, dos colegas, dos parceiros. Então, que no próximo ano tenhamos oportunidade de capacitar mais jovens aqui no Centro de Treinamento em Bom Progresso. No encerramento do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural, os jovens tiveram de apresentar seus projetos produtivos. Neste momento, eles falaram sobre qual atividade produtiva e econômica planejam investir na propriedade onde moram. O projeto produtivo se baseou na escultura porque a gente quis aproveitar melhor o espaço da propriedade e gerar uma renda extra. O último projeto da China foi sobre esse tema de irrigação por ascorção. Quero ficar ainda na propriedade porque estou em... O meu pai ajudou a escolher e o incentivo também para ficar na propriedade. A saca de 50 quilos de arroz foi comercializada esta semana a R$ 82,09, com aumento de 2,41%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 222,14, com redução de 1,27%. Já a saca de 60 quilos do milho foi vendida a R$ 84,12, com queda de 0,23%. A saca da soja, também de 60 quilos, foi comercializada a R$ 172,43, com uma diminuição de 0,29%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi comercializada a R$ 66, sem variação esta semana. E a saca de 60 quilos do trigo foi vendida a R$ 90,10, com redução de 1,11%. Depois do intervalo, vamos ver como foi o primeiro encontro de pescadores artesanais da Lagoa Mirim e Mangueira. A gente já volta. Música As Lagoas Mirim e Mangueira situam-se no extremo sul do Rio Grande do Sul. Suas águas são de extrema importância para a agricultura, navegação comercial, turismo e pesca. A preservação desses recursos naturais é de extrema importância para a sobrevivência de diversas comunidades que vivem nessa região. Pensando nisso, a EMATER promoveu o primeiro encontro de pescadores artesanais da Lagoa Mirim e Mangueira, visando a troca de experiências e o diálogo com o poder público. A localidade da Praia da Capilha, em Rio Grande, sediou na segunda quinzena de novembro o primeiro encontro de pescadores da Lagoa Mirim e Mangueira. Esse é um encontro de pescadores que desenvolve suas atividades na Lagoa Mirim e na Lagoa Mangueira e tem o objetivo de integrar os pescadores, trocar experiências, trazer alguns serviços importantes para esses pescadores que trabalham nessas comunidades, no caso específico aqui em Rio Grande, na Capilha. E dá sequência aos trabalhos que a EMATER desenvolve aqui no município, visto que o público de pesca aqui em Rio Grande é bem significativo. Participaram diversas autoridades e mais de 100 pescadores artesanais da região. O encontro é muito importante para a gente ficar informado sobre tudo, sobre pesca, sobre as leis. O encontro foi promovido pela EMATER RS Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com o apoio das prefeituras do Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Jaguarão. Juntamente com as colônias de pescadores Z1 e Z16. É importante para nós, como Secretaria, atuar próximo do nosso público. Então, uma reunião de pescadores da região que consiga trazer todas as demandas que eles têm, facilita esse nosso diálogo para entender as demandas e propor dentro da Secretaria ações que gerem um resultado e atendam as expectativas. Não adianta nós, no escritório centralizado em Porto Alegre, tentar atender as demandas locais sem conhecê-las pessoalmente. Então, essa é a importância para nós, como técnicos da Secretaria, nossa participação aqui. Durante o dia, foram ministradas diversas palestras de interesse do público de pescadores artesanais e a oficina Caminho do Peixe, apresentada pela assistente técnica estadual, Ana Spinelli. Esse primeiro encontro dos pescadores da Lagoa Mirim e Mangueira, a gente já vinha tentando articular há um bom tempo, né? Porque nós temos um comitê aqui que reúne essas comunidades aqui que pescam, exerce atividade pesqueira aqui na região, né? E eles têm uma série de demandas, muitas relativas à questão do próprio ordenamento da pesca, né? Então, eu acho que esse encontro é muito importante para manter essas comunidades mobilizadas, para que elas possam, então, articular suas demandas e chegar às instâncias competentes. Ao final da agenda, foi realizado um passeio histórico-cultural com guia turístico e visita à Estação Ecológica do Taim. O Ministério Público Estadual apresentou o Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas que é realizado com a EMATER, juntamente com as Secretarias Estaduais da Agricultura e do Meio Ambiente. Estiveram presentes no evento representantes dos municípios que integram a bacia hidrográfica do Rio Gravataí. O projeto de revitalização de bacias é mais uma forma de nós mostrarmos como o Estado do Rio Grande do Sul é resiliente e principalmente preocupado com as questões ambientais, uma vez que o setor produtivo precisa precisa de um meio ambiente sustentável, diversificado e é nesse sentido que nós cada vez mais buscamos, junto à Secretaria do Meio Ambiente e principalmente junto aos órgãos de extensão, ao qual se principalmente a EMATER, pela sua competência e capitalidade, a divulgação dessas boas práticas que consolidam a parceria do desenvolvimento sustentável. Ou seja, temos que ter a preocupação com o setor produtivo, mas sem nunca perder o foco também na questão sustentável. O projeto de revitalização de bacias é um projeto originário da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura e do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento. Então ele tem um olhar global sobre as bacias hidrográficas do Estado e ele tem a intenção de promover a recuperação destes ambientes e a recuperação ocorre lá na propriedade, na pequena propriedade, nos municípios, mas ela reflete de uma forma global para o Estado como um todo, para a qualificação daquela bacia hidrográfica. Hoje nós estávamos falando aqui da bacia do Gravataí, então foi importantíssimo que nós tivemos a presença de pelo menos um representante de cada município que compõe essa bacia, secretários de meio ambiente, secretários de agricultura e teve também alguns prefeitos que se fizeram presentes, porque embora o planejamento seja estadual, o ganho seja global, nós precisamos do envolvimento da comunidade e nós entendemos que as prefeituras, compreendendo isso e com a ajuda da EMATER, que é importantíssima na extensão rural de levar para o agricultor a vantagem que ele vai ter em ter aquele recurso hídrico íntegro, em ter aquela mata ciliar conservada, tem muito mais chance de dar certo, de ter uma receptividade. Fazem parte da bacia os municípios de Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Caxeirinha, Gravataí, Canoas, Glorinha, Taquara e Santo Antônio da Patrulha. O programa visa ampliar a segurança hídrica na região, promovendo desenvolvimento ambiental, rural, social, educacional e econômico. Na bacia do Bravataí foram desenvolvidas várias ações com a parceria da EMATER, já estão sendo desenvolvidas duas ações que dizem respeito à recuperação da mata ciliar e a identificação das nascências. É de fundamental importância a recuperação da mata ciliar, porque ela tem relação direta com a qualidade da água. Então, aquele agricultor que tem dentro da sua propriedade qualquer fio de água que corra lá, é um pequeno córrego, é um rio mais expressivo, é uma nascente. É de fundamental importância que ele preserve os 30 metros que estabelece a lei com mata ciliar. Isso vai trazer muitos benefícios para esse agricultor, porque ele vai ter uma água de mais qualidade dentro da sua propriedade. E a identificação das nascentes também. Toda nascente que for identificada, ela também deve ser preservada. O abastecimento, o uso da água e a escassez são os maiores problemas da bacia de Bravataí. Problemas que afetam diretamente os produtores rurais, que, com a assistência técnica da EMATER, são elementos-chave para a recuperação da região. A ideia do programa é educativa. Então, a ideia não é penalizar, autuar o agricultor que não tenha essa apresentação da sua propriedade, e sim que ele possa aderir ao programa. Com essa adesão ao programa, ele vai receber a assistência técnica da EMATER. Os profissionais da EMATER vão visitar a sua propriedade, vão orientar ele, vão fornecer, inclusive, mudas, o material necessário, a estrutura necessária para aquele agricultor que tiver o interesse de se juntar nessa ideia de preservação. A ação ambiental, o primeiro dano que ocorre é na produção, certo? Então, o produtor é o mais interessado nesse processo, e aí, a inserção da EMATER na construção de oportunidades, num cenário mais favorável, educativo, na preservação do meio ambiente, na regeneração daquilo que é necessário. Então, sim, eu acho que nós estamos caminhando a passos largos para que possamos ter uma melhor relação entre aqueles que dependem do ambiente e aqueles que olham e falam. Então, o nosso papel é interagir melhor com toda a sociedade para que nós possamos dialogar de uma forma mais transparente e todos ganhamos. O programa foi criado para que os problemas causados pelo ser humano, hoje, não sejam ainda maiores no futuro. A gente é responsável pelo que a gente vai entregar no futuro. Nós recebemos um planeta de um jeito. Como é que a gente vai entregar esse planeta para os nossos filhos e para os nossos netos? São ações, como eu mencionei, pontuais e individuais na propriedade privada, mas que refletem o coletivo. Então, eu acho que quando todas as partes entendem isso, a gente, de fato, melhora o mundo. O quilo vivo do boi para bate foi comercializado a R$ 9,45, com redução de 0,32% esta semana. Já a vaca para bate, o quilo vivo foi vendido a R$ 8,34, com aumento de 1,58%. O quilo vivo do cordeiro foi vendido a R$ 9,29, com preço aumentado em 4,3%. O quilo vivo do suíno foi vendido a R$ 5,62, com aumento de 0,54%. E o quilo vivo do búfalo foi comercializado por R$ 8,39, com variação positiva de 3,58%. E veja a seguir, décima sexta, a reunião técnica estadual sobre plantas bioativas e segundo o Congresso Sul Brasileiro de Plantas Bioativas, foram realizados em Santa Cruz do Sul. A décima sexta, a reunião técnica estadual sobre plantas bioativas e o segundo Congresso Sul Brasileiro de Plantas Bioativas, foram realizados em Santa Cruz do Sul. O evento promoveu o debate e oportunizou conhecimento e qualificação sobre o tema das plantas bioativas, buscando o fortalecimento da cadeia produtiva e da rede de entidades envolvidas, aproximando todas as etapas de produção, com o tema central Ciência, Saberes e Inovação em Plantas Bioativas. As reuniões técnicas estaduais sobre plantas bioativas iniciaram em 2006, quando pela primeira vez no auditório da Ematero foram reunidos segmentos de diferentes áreas da saúde, profissionais de pesquisa, de extensão rural, agricultores, para discutir o tema das plantas bioativas, que compreendem tanto as plantas medicinais, as plantas aromáticas, as plantas condimentares, algumas delas produtoras de óleos essenciais e também foi se ampliando para outros usos, inclusive agrícolas, para controle de doenças, de insetos, etc. Enfim, numa visão bastante ampliada do tema. E este ano, então, está sendo realizado aqui em Santa Cruz do Sul, na Unisc, e junto com a reunião técnica, o segundo congresso sul-brasileiro sobre plantas bioativas. São várias importâncias, né? Uma delas é justamente essa, a gente trazer um evento dessa ordem, dessa natureza, dessa amplitude toda, presencial, né? Misto, na verdade, nós estamos com transmissão pelo YouTube agora de manhã, pelo YouTube da Unisc, mas de ter colegas, de ter pessoas presentes aqui, discutindo, vendo, né? A diferença entre o virtual e o presencial é enorme, né? As pessoas podem, quando se consegue sentir a energia dos palestrantes falando, né? Além disso, acho que essa outra importância disso é essa parceria, a consolidação da parceria da EMATER com a Unisc. A reunião técnica estadual de plantas bioativas é um evento que nasceu com a EMATER e continua com a EMATER. A gente, cada vez que faz uma edição dessa, a gente acaba consolidando esse evento. Outra importância também é justamente a realização do 2º Congresso Sul-Brasileiro de Plantas Bioativas, onde pesquisadores, alunos, trabalhos de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de pesquisa interna das universidades também vão aparecer. Isso vem dando o aspecto que a gente colocou no nosso tema do evento, ciência, né? A ciência ajudando a desenvolver e a consolidar toda essa temática das plantas bioativas, né? Não eliminando, não desconsiderando a questão cultural, a questão lúdica, mas agregando a ela a questão da ciência. Isso que é fundamental para o nosso evento e para a atuação da EMATER enquanto extensão rural, trabalhando com as comunidades, com as pessoas, sabendo que não é só uma questão cultural, que não é só uma questão lúdica e de família, é uma questão de ciência, que a gente pode curar as pessoas utilizando plantas medicinais. Os princípios e filosofias da permacultura foi um dos assuntos abordados no primeiro dia do evento. A permacultura foi criada por Bill Mollison na década de 70. Vem da união das palavras cultura permanente. Ou seja, como é que a gente cria uma cultura de permanência? Entendendo que toda a nossa cultura é uma cultura de consumo, certo? Uma cultura que está devastando, uma cultura que está poluindo, uma cultura que está com excessos. E eu tenho dito que nós temos um planeta de abundância, mas o excesso é outra coisa. Então, nós estamos vivendo uma cultura de excesso, excesso musical, excesso de roupa, excesso de transportes, excesso de tudo. Então, isso está nos levando a um colapso. E esses colapsos são de toda a ordem, seja social, econômico, ambiental. Então, a permacultura trata de como é que eu organizo o espaço, rural ou urbano, certo? De forma que ele tenha coerência, harmonia, e que eu tire o máximo de proveito desse espaço com o mínimo de impacto. Porque toda a ideia das pessoas, que toda a lógica da ecologia ou de trabalhar a favor da natureza, vai ser impossível eu fazer uma produção de alimento dessa maneira. E tem sido dito, erroneamente, que todo o sistema de produção de escala, que chamam de agronegócio, é o futuro para sustentar toda a produção. Hoje chegamos a 8 bilhões de pessoas no planeta. E, na verdade, o que sustenta a nossa mesa, o que tu come, vem da agricultura familiar, que é plantada em pequena escala. Primeiro isso, ou seja, a gente entender a importância de descentralizar tanto o sistema de produção como todos os outros sistemas. Por exemplo, as cidades grandes estão levando lixo para as cidades pequenas, porque não tem onde botar. Então, nós estamos com excesso de energia. Então, a essência da permacultura é gerenciamento de energia. E se a gente for analisar o impacto que a gente está causando, ele está chegando a um ponto que vai começar a ser irreversível. Então, a permacultura tem um olhar, vamos dizer assim, diferenciado, onde a gente cria conexões entre as coisas para que a gente tire um melhor proveito um pouco mais harmônico dessas coisas. O evento foi promovido pela EMATER e UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul. Estamos muito felizes, né, com mais uma edição, participar, acompanhar e ajudar na construção da 16ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas e o 2º Congresso Sul Brasileiro de Plantas Bioativas. Então, enquanto universidade, né, a gente tem muito prazer em receber todo mundo aqui. Esse trabalho em parceria com a EMATER é fundamental para discutir sobre a temática das plantas bioativas, né, e estamos, sim, muito felizes para poder voltar à presencialidade. O evento iniciou já com palestras de renome sobre o eixo da produção e medidas para desenvolvimento do manejo, permacultura e aromaterapia. Então, já iniciamos, né, esse evento de uma forma muito positiva, com calor, numa energia para falar sobre plantas bioativas. O evento ocorre de forma itinerante entre as diversas regiões do Estado, reunindo o público de diversas áreas. Busca com isso, né, resgatar a nossa ancestralidade, resgatar o uso dos chás, as tradições que a gente tem, né, dos nossos povos, né, que vieram antes da gente, né, de todas as nossas origens, né. Dia 6 de dezembro é comemorado o Dia Nacional da Extensão Rural. Em homenagem a essa data, foi realizado o grande expediente no plenário 20 de setembro na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. O evento foi realizado com o objetivo de homenagear e ressaltar a importância do trabalho de extensão rural no Estado. O grande expediente foi uma proposição da deputada Zilá Braitenbach. Hoje, nesse grande expediente, foi apresentado aqui de uma forma inédita, até nesta casa, a apresentação das agroindústrias, dos produtos para serem degustados, para mostrar que a Emater, efetivamente, ela faz um trabalho que tem resultado na ponta. E eu vejo que a Emater é a instituição com mais capilaridade, porque ela está em todos os municípios. Então, também, é a instituição que chega em todas as propriedades. E ela chega próximo do agricultor. Ela está presente. Ela tem... O agricultor gosta da Emater. É muito importante esse relacionamento interinstitucional. A gente está aqui, junto à Assembleia, demonstrando o trabalho de extensão rural que é feito no dia a dia no campo. Nós, como uma das principais... A principal política pública de extensão rural do Estado do Rio Grande do Sul, que leva às demais políticas públicas do Estado, favorecendo, gerando desenvolvimento, gerando renda para o agricultor familiar que realmente precisa no campo. Então, é importante que a Assembleia sempre esteja a par daquilo que a gente desenvolve, do que é aquilo que a gente entrega de política pública, e do resultado do trabalho da extensão rural. É muito importante e fundamental escutar os deputados o relato da importância da nossa instituição para o Estado do Rio Grande do Sul e o desenvolvimento que a gente leva para quem realmente precisa. Olha, são esses momentos que gratificam o nosso trabalho, nosso da diretoria e de todos os extensionistas. Então, quando você vê todas as bancadas fazendo as referências que fazem ao trabalho da extensão rural, nos dá a segurança do caminho certo. Quando nós vemos também o próximo vice-governador fazer referência a isso, então dá segurança e tranquilidade. Nós tivemos a oportunidade de fazer parte de uma justiça de reestruturação, e isso é consolidado hoje aqui na Assembleia. Então, realmente são esses momentos que nos dão a segurança de que a extensão rural, sim, ela tem uma importância, ela é, muito além de importante, ela é essencial para a comunidade gaúcha. Então, estamos todos nós de parabéns. Nós da diretoria e principalmente os colegas de campo que fazem o trabalho lá no dia a dia, levando conhecimento e informação a nossos assistidos. A Ematera, a extensão rural, assistência social rural, assistência técnica rural, que são atividades primordiais para o desenvolvimento do setor primário gaúcho, para a geração de renda, oportunidade no campo. E, certamente, a Ematera, ela cumpre esse papel, daí o porquê, a importância da entidade e também o compromisso e a vontade do governo eleito de fortalecer cada vez mais as atividades da Ematera, a própria empresa, enquanto fornecedora desse serviço para o agricultor gaúcho. É muito importante a gente estar ocupando os espaços que nos são cedidos, estreitar mais essa relação com o poder público, para que a gente possa, cada vez mais, dar essa visibilidade para o extensionista rural, para o trabalho que é feito pela Ematera no meio rural, o impacto social desse trabalho como política pública do Estado. Então, por isso que, para a gente, é sempre muito bom estar nesses espaços, ocupando, dando visibilidade para o trabalho do extensionista e comemorando essa data que é muito importante para nós, ematerianos. O evento também foi uma oportunidade para os presentes conhecerem um pouco mais as agroindústrias familiares e seus produtos que estão presentes diariamente na mesa do povo gaúcho. O que nós temos aqui é o produto final de anos de trabalho, que a gente vê o resultado com muita qualidade entregue à população gaúcha com segurança alimentar. Isso é importante sempre a gente lembrar. É um trabalho técnico com resultado feito pela Ematera. Isso aqui é a celebração da extensão rural. Quando nós chegamos no momento de poder confraternizar com os produtos da agricultura familiar, isso é você celebrar. E aqui com os deputados trazendo, nos cumprimentando, nos saudando, você vê que realmente são coisas desse molde que dão aquilo que nós fizemos no dia a dia. No próximo bloco, na Receita da Semana, uma ótima dica para se refrescar nos dias mais quentes. Não perca! O terceiro concurso estadual de artesanato em lã e pele ovina do Rio Grande do Sul e o segundo festival Lãs do Rio Grande do Sul foram realizados no Mercado Público de Porto Alegre. Uma promoção da Emater, Museu Antropológico do Rio Grande do Sul e Lãs do Rio Grande do Sul, com apoio da Federação das Cooperativas de Lã e Memorial do Rio Grande do Sul. É maravilhoso, a gente está podendo invadir com a lã a capital do Rio Grande do Sul, ainda mais nesse espaço tão nobre que é o Mercado Público de Porto Alegre, representativo para a nossa cultura popular do Rio Grande do Sul. E a lã vem agregar nesse aspecto, como essa fibra de tanta ancestralidade dos conhecimentos, enfim, então isso é maravilhoso para nós, está acontecendo esse concurso, esse evento aqui na cidade de Porto Alegre. Foram analisadas 126 peças em diferentes modalidades de 54 artesãos envolvidos de 22 municípios do Estado. O processo de ter um concurso estadual potencializa e valoriza o trabalho desses artesões e produtores que tem no Estado do Rio Grande do Sul. Tradicionalmente a lã faz parte da cultura gaúcha e esse momento é de confraternização e valorização desse trabalho. Aqui a gente tem envolvimento da EMATER nos seis regionais, são 22 municípios que estão envolvidos para trazer esses artesões, os produtores aqui para esse espaço no mercado público. São coisas assim que o pessoal muitas vezes não conhece o potencial que tem da lã e ver o que nós temos na qualidade do produto de lã do Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo foi promover os conhecimentos da lã no Estado, incentivar o consumo de peças produzidas com lã, promover as variedades e apresentar técnicas e aplicações da lã em diversas cadeias produtivas. A gente tem que valorizar e bastante. Eles fizeram um trabalho, vêm fazendo um trabalho, eu acompanho o trabalho deles sempre, onde eles estão eu procuro estar junto porque gosto do trabalho que eles fazem. Na minha terra, Jaguarão, o pessoal está aí e faz um belíssimo trabalho. São pessoas até pessoas de idade que seguem trabalhando em cima da lã. A programação contou com feira, exposição e comercialização de artesanato, rodas de conversa, oficinas, mostra fotográfica e demonstrações técnicas de artesanato em lã. que traz esse evento maravilhoso de uma tradição muito gaúcha que é a lã. A lã certamente é um dos produtos que proporciona um artesanato fantástico e esse evento vem consagrar esse artesanato bem gaúcho, né? Dos nossos cobertores, dos nossos xergões, dos nossos ponchos, enfim. E eu quero cumprimentar a Emater, essa entidade, a Emater Ascar, que está desde 1955 fazendo a extensão rural no nosso estado. Dizer que esse evento é fantástico, esse evento traz uma tradição, como eu já disse, muito gaúcha para o mundo urbano, o mundo de Porto Alegre. E o mercado público, esse mercado que nós temos 153 anos, esse mercado surge no tempo do Império, Ellen, portanto, no tempo dos portugueses ele se sente muito honrado. E esse espaço aqui é proporcionado de forma gratuita porque nós temos uma contrapartida, justamente, que é as oficinas que vão acontecer. Essas oficinas que agora inicia com o tricô, a arte do tricô nas agulhas de dedo e depois nós vamos ter, certamente, outras práticas envolvendo a lã e isso nos deixa muito felizes porque as pessoas vão ter oportunidade de aprimorar o que já sabe ou aprender o que não sabe. Durante a abertura do evento, foi realizada a entrega do dossiê Lãs do Rio Grande do Sul. O dossiê, ele congrega, a decisão foi em 2019, 2020, nós tomamos a decisão de começar a elaborar esse material que vem trazendo muitas informações relacionadas a esse conhecimento da lã e unindo várias instituições a favor de que a lã, tendo esse entendimento de que a lã tem essa representação ancestral, enfim, na formação do nosso Rio Grande do Sul em favor de fazer esse encaminhamento tanto para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual do Rio Grande do Sul, que é o IFAE, tanto quanto para o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAE. nesse sentido que a gente espera angariar uma sensibilidade para que a gente possa fazer o registro como patrimônio cultural imaterial brasileiro e estadual. Então a gente entregou agora para o diretor do IFAE um material contendo mais de duas mil assinaturas coletadas pelos colegas da IMATER, coletadas pelas entidades como FGTAS, enfim, pela APATUR, que é o nosso apoiador, e outras entidades do Rio Grande do Sul que são envolvidas com a ovinicultura. Então está havendo essa sensibilização e acho que isso mostra uma envergadura para a questão do patrimônio. Estou aqui com a dona Eva que é mestra da cultura popular brasileira. Conta um pouquinho para a gente o que representa o artesanato na sua vida. O artesanato na minha vida foi tudo. Porque criei meus filhos, foi com artesanato, trabalhei com artesanato desde criança, fiz vários tipos de artesanato e daí já casado, já com os filhos meio grandes, passei a trabalhar com a Alânia. O artesanato sempre foi a minha vida. O artesanato ajuda muito, o artesanato tira a pessoa da depressão. Como diz aqui nesse banner, a senhora nasceu artesã. Eu nasci artesã. Desde os sete anos de idade eu fiz vários tipos de artesanato. Com representantes de 43 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também uma delegação do Paraguai, foi realizado de 22 a 24 de novembro o primeiro congresso brasileiro de frutos, sementes e mudas de erva mate. O evento aconteceu no Machadinho Termas Resort Spa no município de Machadinho, Rio Grande do Sul. A abertura oficial aconteceu na noite de 22 de novembro com a presença de autoridades e espetáculo musical José Mendes, o Celesteiro dos Pampas, que retrata a vida do cantor e compositor, feito pelo grupo Aldeia Teatral. Música A programação dos três dias envolveu o curso, palestra, e visitas técnicas. Música De acordo com o coordenador do evento, engenheiro agrônomo e assistente técnico regional da Emateras Carpa Sofundo e o Vandro Barreto de Melo, o evento superou todas as expectativas. Superou todas as expectativas, de forma positiva, é claro, principalmente com relação aos trabalhos científicos escritos, tanto pelo número de trabalhos escritos, pelos trabalhos aprovados e a qualidade desses trabalhos, retratando uma temática tão importante quanto a produção de frutos, sementes e mudas de erva-mate. Ao que se refere ao conteúdo, à qualidade e o nível dos palestrantes, da mesma forma, isso já tínhamos certeza, porque as pessoas convidadas têm uma longa trajetória, uma longa história na erva-mate e puderam demonstrar através das palestras, dos conteúdos ministrados, do programa que foi elaborado, possibilitando uma grande aprendizagem de todos que tiveram a oportunidade de participar presencialmente no primeiro congresso brasileiro de frutos, sementes e mudas de erva-mate, também para aquelas pessoas que puderam pela transmissão online acompanhar as discussões que aqui aconteceram. Dentro desse propósito, temos plena certeza que o congresso cumpriu com seu papel de ativar esse mundo técnico-científico em buscar a pesquisa, em buscar a formação, a estruturação de trabalhos dentro da temática proposta pelo evento, mas também o evento serviu como uma grande possibilidade de reciclagem e de novas informações que a cada ano a pesquisa, a conceituação técnica, a própria extensão rural estão trazendo nesse processo evolutivo de aprendizagem, mas também de desenvolvimento tecnológico para a cultura da erva mate. A próxima edição do congresso já tem data marcada. Será de 25 a 27 de novembro de 2025. O melão é uma fruta muito refrescante com muita quantidade de água e poucas calorias. Rico em sais minerais que ajudam a regular a pressão arterial. E agora, com a chegada de dias mais quentes, é uma ótima opção para refrescar com essa receita que nós vamos ver agora, sacolé de melão com hortelã. O melão é uma fruta de formato oval ou redondo, dependendo da variedade. A cor da casca e a cor da polpa podem variar em tons de verde, amarelo e laranja. A receita que nós vamos preparar pode ser feita com qualquer variedade de melão. Na receita de hoje, nós vamos preparar um sacolé de melão e hortelã. Para preparar o picolé ou sacolé de melão, nós vamos começar preparando uma calda de açúcar. Para isso, nós vamos precisar de uma panela, uma xícara de açúcar, aqui eu estou usando o açúcar branco, mas também pode ser feito com açúcar mascavo, e meia xícara de água. Nós vamos levar ao fogo e deixar cozinhar até engrossar. Leve a panela ao fogo até a calda ferver. Não é preciso mexer, a calda deve ferver até engrossar. Quando a calda começar a engrossar, nós desligamos o fogo. A calda está pronta quando as bolhas começam a estourar mais devagar. Desligamos o fogo e vamos colocar aproximadamente 20 folhas de hortelã. vamos tampar a panela e aguardar uns 10 minutinhos. Enquanto a calda esfria, nós vamos descascar e picar o melão. vamos separar as sementes. descascar e picar o melão. O próximo passo é colocar o melão descascado e picado no liquidificador. agora nós vamos misturar a calda de açúcar e hortelã. Ela ainda está um pouquinho morna. agora vamos bater até ficar tudo homogenizado. Com a mistura do melão e da calda já batidos chegou o momento de colocar nas forminhas de picolé ou nos saquinhos para sacolé. você pode usar formas para picolé copos descartáveis eu vou usar os saquinhos de sacolé e eu vou usar um funil para facilitar o serviço. Se você estiver fazendo o sacolé deixe um espaço vazio para facilitar na hora de amarrar. as crianças também podem ajudar nessa tarefa. Eu sou Adriana Konzatti e neste vídeo eu demonstrei o preparo do sacolé ou picolé de melão. Você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no Youtube acesse youtube.com barra ematerrs e se quiser mandar um recado para a gente pode enviar através do Youtube pelas redes sociais da ematerrs ou ainda para o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS o CEP é 90150 traço 053 e o e-mail é rgrural arroba emater.t .br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau tchau